Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados, meus queridos alunos de Pera de Santana, nossos quartos anos aí da nossa rede. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos mais uma aula, dessa vez aula de ciências humanas e a gente vai dar continuidade ao que a gente veio falando na outra aula, né, que a Pró falou com vocês um pouquinho sobre a parte geográfica de Pera de Santana, geopolítica de Pera de Santana, conhecemos um pouquinho da história de Pera de Santana e hoje nós iremos falar sobre patrimônio cultural, cultura material e imaterial de nosso município feira de Santana. E pra gente dar início aí, né, a esse assunto, a gente primeiro precisa entender o que que é patrimônio, Pró, o que que é patrimônio. Pra isso a Pró trouxe aqui pra vocês um pequeno videozinho aí das aventuras de Pedro, que a gente vai poder entender melhor o que que é patrimônio. Vamos assistir? Era um dia ensolarado e Pedro estava indo com sua mãe ao mercado. Quando ele viu numa casa uma placa onde dizia patrimônio público. Imediatamente Pedro perguntou a sua mãe, mãe, o que quer dizer patrimônio? E sua mãe respondeu. Patrimônio é tudo aquilo que pertence a alguém. Por exemplo, nós estamos indo comprar maçãs. Depois que a gente pagar por elas, elas serão o nosso patrimônio. Mas Pedro ainda tinha uma dúvida. Então ele disse, mas o patrimônio público é um patrimônio de todo mundo? Sim, filho. Esse é um patrimônio que todo mundo pode usar. Por isso temos que cuidar bem dele. Pedro ficou contente. Aprendeu o significado de mais duas palavras novas. Agora ele vai ficar muito atento a todos os patrimônios dele e de todo mundo. Ajude Pedro a cuidar do nosso patrimônio e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque toda história começa na infância. Isso, aí Pedro aprendeu aí o que que é patrimônio, né? E se falando em patrimônio público, ele pertence ao público, a todos, né? Então todos nós devemos cuidar deste patrimônio que não é só nosso, mas pertence aí a todos. E falando sobre patrimônio material e patrimônio imaterial, eles são dois tipos de patrimônio que expressam a cultura e características de um determinado grupo ou região. O material é palpável, o imaterial não é palpável, mas traz uma representatividade muito grande para as regiões, né? O patrimônio material, ele é composto por elementos concretos, a gente pode tocar, a gente é palpável, né? Com construções e objetos artísticos. Já o patrimônio imaterial é relacionado a elementos abstratos, como hábitos e rituais. São coisas que a gente não toca, mas que a gente sente, a gente participa, como por exemplo uma festividade, o São João, né? É uma festa, ela não... você não tem como tocar na festa, São João, mas você vive aquilo ali, né? Uma dança, uma música, né? É um patrimônio imaterial, certo? Não é concreto, é abstrato, não é palpável, mas faz parte aí da nossa cultura, né? E traz muita representatividade. Patrimônio material e patrimônio imaterial. Vamos ver aí a diferença. Os elementos. Primeiro, o patrimônio material, ele é materiais, tangíveis, né? Palpáveis. O imaterial é mais espiritual e intangíveis, não é tocável. E o que são? Patrimônio material podem ser bens móveis, né? Como objetos artísticos, vestimentas, obras de arte, ou bens imóveis, que são aqueles que não se movimentam. Como é o caso de edificações, sítios arqueológicos. Já no caso de patrimônio imaterial, elementos intangíveis como danças, literatura, linguagem, culinária, festas, esportes, entre outros. Aí nós temos a lei do patrimônio material e imaterial, que é a Constituição Federal de 1988, artigos 215 e 216. E é um patrimônio material, porque a gente tem a lei ali escrita, né? Material. E é imaterial também, porque acontece também na prática, né? Essa Constituição. Exemplos no Brasil de patrimônio material, nós temos aí o Centro Histórico de Ouro Preto, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara e Cais de Valor, no Rio de Janeiro. E já de exemplos de patrimônio imaterial do Brasil, nós temos aí a Roda de Capoeira, o Frevo, o Ofício de Cineiro, que são exemplos de patrimônios imateriais. Ou seja, resumindo tudo, patrimônio material, ele é palpável, é concreto. Patrimônio imaterial não é palpável, ele é abstrato. A cultura material é associada aos elementos concretos de uma sociedade. Está vendo aquilo que a gente toca, né? Representando a cultura e história de sua população. Os bens de natureza material podem ser móveis, né? Se locomover de um lugar para outro, né? Por exemplo, a questão da vestimenta, a gente veste, a gente sai e tal. Ou pode ser imóveis, que pode ser um edifício, né? Pode ser uma estátua em determinado local. O próprio local, um sítio arqueológico, né? É imóvel. E falando de Feira de Santana, nós temos aqui como patrimônio cultural, material, a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, né? Que trata aí de um tempo religioso mais antigo da cidade de Feira de Santana, pois sua construção data os anos de 1700 e 1705. A tradição oral dá conta de que a Igrejinha dos Remédios foram construídas para abrigar os negros e escravos e suas devoções devido à segregação racial nos tempos coloniais. Então, geralmente, esses patrimônios, né? Materiais, eles são carregados, dotados de uma história. E, geralmente, são antigos, né? São coisas antigas e que fez, de certa forma, parte da nossa história. Então, esse templo, essa capelinha de Nossa Senhora dos Remédios, data muito antigo, né? Que é de 1700 a 1705 aí. Fez história, né? Porque, segundo a tradição oral, diz que era utilizada para abrigar os negros e escravos nas suas devoções, quando ainda havia a segregação racial, na separação entre brancos e negros aí, durante o período colonial. Temos a Catedral de Santana, a igreja aí da matriz, né? Catedral de Santana. Segundo as publicações, em 1732, no cartório da Vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto de Cachoeira, o tenente Domingos Barbosa de Araújo e sua esposa doaram sem braços em quadras no terreno do Alto da Boa Vista para heregir aí uma capela, que é a Capela de Santana e São Domingos, na época, né? Para... Porque eles eram devotos. Coreto da Praça Bernardino Bahia, construído em 1915 pelo intendente aí, intendente Coronel Bernardino Bahia, também bem antigo, né? Tem aí mais de um século. Coreto da Praça Frois da Mota, também, construído em 1919, pelo intendente Coronel Agostino Frois da Mota. Temos aqui, na fachada principal do prédio, está gravada aí a data de 1868, né? Ano em que a Filarmônica foi provavelmente fundada, esse prédio aí da Filarmônica. Filarmônica, 25 de março. E a Igreja Senhor dos Passos, em 18 de julho de 1929, era celebrada a primeira missa com a igreja em construção do IPAC. Só que essa igreja, ela foi construída, antigamente, ela era em outro local, que é o local onde hoje está a prefeitura, né? E mais tarde, foi demolida para construir o local da prefeitura. E ela foi para esse novo espaço, que foi lá em 1929, o espaço onde ela está ainda hoje, né? O espaço municipal, a esse local aí, né? Que era onde era a igreja, e hoje é a nossa prefeitura. No ano de 1920, o Conselho autorizou a construção da nova sede, cuja pedra fundamental foi lançada no ano seguinte, tendo, na época, o intendente, né? Bernardino da Silva Bahia, e tendo como responsável técnico, o engenheiro, a Cioli Ferreira da Silva. E esse espaço foi construído justamente para ser a prefeitura, né? O espaço municipal. O prédio da escola Maria Quitéria também é outro patrimônio cultural, material de Feira de Santana. O imóvel foi construído em 1918 por Celestino Frois da Mota, intendente de janeiro de 1912 até dezembro de 1915. E foi o segundo grupo escolar construído no município de Feira de Santana, fato importante para o sistema escolar da cidade. Então, aí, está aí um patrimônio cultural, material, que representa aí a educação de Feira de Santana, né? O prédio da Santa Casa da Misericórdia, a Casa do Menor, construído provavelmente na segunda metade do século XIX, pelo coronel João Pedreira, cuja residência se hospedou também em D. Pedro II, quando dá sua visita à vila, nesse local aí, onde é o prédio da Santa Casa da Misericórdia, que é a Casa do Menor, esse local, ele hospedou D. Pedro II. Olha aí, gente, o quanto esse espaço aí faz parte da história, não só de Feira de Santana, mas a história do Brasil, onde recebeu aí D. Pedro II, né? Tem o prédio do mercado municipal, que também foi tombado aí como patrimônio material de Feira de Santana, construído no início do século XX, pelo engenheiro Acioli Ferreira da Silva, o mesmo que construiu a igreja, né? E inaugurado dia 27 de março de 1915, também um patrimônio material de Feira de Santana. Patrimônio cultural imaterial de Feira de Santana, o que a gente tem? Temos aí o Festival Cultural e Literário de Feira de Santana, né? O FLIPS, a Feira do Livro, Festival Literal e Cultural de Feira de Santana, que já vem acontecendo já há muitos anos em Feira de Santana, em Feira de Santana, e foi tombado aí como um patrimônio cultural imaterial. Temos também a Micareta de Feira de Santana, temos a Capoeira, né? Que é um patrimônio imaterial também da cidade de Feira de Santana, muito representativo, né? O Forró, que geralmente aqui acontece mais nos interiores, né? Em Umirros e outras regiões aqui, em outros distritos, né? Aqui de Feira de Santana. A literatura de Cordel, Cordel em Feira de Santana, acredito que até no mercado municipal tem alguns exemplares aí desse Cordel, também a literatura de Cordel, faz parte, foi tombado como um patrimônio cultural imaterial de Feira de Santana. E para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos ver aí um pequeno vídeo onde iremos apresentar para vocês aqui o patrimônio cultural de Feira de Santana. Vamos lá aprender mais um pouco? Santana dos olhos d'água Princesa do sertão Por onde o amor passa E deixa assim O coração Princesa do sertão Veira de farinha Veira de feijão Veira de carinho Veira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a sojum Veira, veira minha, veira Flore de pichadeira Flore do coração Veira, veira minha, veira Veira, veira minha, veira Veira, veira minha, veira Santana dos olhos d'água Princesa do sertão Por onde tudo passa Passarinho e caminhão Por onde o amor passa E deixa assim O coração Veira de farinha Veira de feijão Veira de carinho Veira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a sojum Veira, veira minha, veira Flore de pichadeira Flore do coração Veira, veira minha, veira Beijando na beira Tá beijando não Quando eu disser sim Vai beijando não Quando eu disser não Vai beijando sim Quando eu disser sim Vai dançando não Quando eu disser não Vai dançando sim Vai dançando sim Vai dançando sim Deixa assim Vai dançando sim Vai dançando sim Me dá dançando sim E vem dançando sim Veira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a feitão Olha a micareta Olha a São João Feira, feira, minha feira Flor de bichadeira Flor do coração Feira, feira, minha feira Beijando na feira Tá beijando não Feira, 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 minha feira Flor de bichadeira Isso, gente Aí vocês conheceram um pouquinho mais Sobre esse patrimônio cultural Material de feira de Santana E eu sou apaixonada Por essas construções Esses prédios Modelos neoclássicos São muito, muito lindos E o mais legal, o mais interessante De tudo aí É porque todos eles carregam um pouquinho Da nossa história Essas aqui são algumas As referências que a gente utilizou hoje Durante a aula A prova vai ficando por aqui Um beijão no coração De cada um de vocês Façam as atividades Que daqui a pouquinho A prova volta com mais uma aula Certo? Até mais Tchau, tchau 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 Tchau